Eu sou o merro do Brasil, sou o bloco da Tamaquês Eu sou o merro do Galoninho, saca o chão, a vida que vem Essa bodeca vem mexendo nessa terra, feita a dica da morena As pães devem pavela, essa bodeca vem mexendo nessa terra Feita a dica da morena, as pães devem pavela Eu sou o merro do Galoninho, saca o chão, a vida que vem mexendo nessa terra Eu sou o merro do Galoninho, saca o chão, a vida que vem mexendo nessa terra Amém. 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 Amém.